Essa é a melhor maneira pessoal de você desenrolar o arame, você compra o arame em rolo e assim você desenrola o arame, prendendo a ponta dele na furadeira. Aí ele fica esticadinho, o arame que era em rolo, agora ele está esticadinho, ele vem assim em rolo, como o Zé está te mostrando aí, aí depois de você prender ele lá na ponta, o Alexandre segurou lá na outra ponta e o arame ficou esticadinho pronto para a gente poder trabalhar na altura aqui, porque a altura aqui está pedindo o arame, vai descer do telhado né, então está pedindo um pedaço de arame maior, a gente vai precisar de um arame às vezes aqui com um pedaço aqui de uns 2 metros mais ou menos, entendeu? Então quando você precisar de arame, é maior do que você tem na obra ou às vezes se você precisar de um arame maior, você pode comprar ele em rolo e você ir cortando as medidas, porque aqui ele é muito desregular, conforme o caimento do telhado vai variar muito a questão do arame, tá ok? E aí Obrigado. 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 Entendeu? Ela tá dando essa abertura aqui, né? Tá dando abertura aqui de quantos centímetros aí, Alexandre? Um centímetro? Um centímetro. Hã? Um centímetro e meio. Então, o que a gente faz? A gente marca desse lado aqui, que tá encostando, e tira um centímetro aí. E mesmo que eu até lá, quando eu acabei de ir embora, aí eu tava lá dando marcar uma luz no dia, hã? Esse cara, sabe que... Eles trabalham por aparência, entendeu? Mas, na verdade, eles são... Tem muitos casos, tem muitos casos assim, né? Espera só um instantinho aí. Espera um instantinho. Deixa eu passar aí. É, né? Deixa eu continuar filmando aqui. Aqui, pessoal, é pra poder acertar ali aquela diferença que tá dando lá, tá? Aí tá tirando aqui um centímetro e meio, mais ou menos. Dá menos de um centímetro. O importante é você entender o seguinte. No lado que tava fechado, você tira um centímetro e meio. E no lado que tava aberto, você não tira nada. Você zera. Tá? Que aí você consegue tirar aquela diferença lá que tá... Que tá lá no local. Espera um instantinho aí. Tira esse pedaço aqui, Alexandre. Não, pode colocar lá esse pedaço lá. Oi. Não entendi, senhor. Olha o que tá. É. Você também é. Seu Clarinha, tu vai ficar todo mundo famoso. O Serginho, o Serginho que me parou antes, tá na praça, tá famoso agora, tu? O Serginho que manda pra me dar pra casa. Viu você no vídeo? Aí, sabe o que é que o Leandro gritou? O Leandro botou assim, manda esse maluco me dar, me devolver minha trena. É, o Leandro também te viu, Zé. Ele quer a trena dele de volta. Tá ali, tá ali, tá ali, ó. Tá ali. Agora, pessoal, vocês podem ver... Só um instantinho aí. Agora, pessoal, vocês podem ver que acabou a diferença, ó. Tirou a diferença aqui, ó. Agora a placa tá certa. Tá ok? Vai lá, Alexandre. Vai lá, Alexandre. Tchau. O que é isso? 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 O? O que é isso? 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 O que é isso?